Música de Abertura Por Brasília Chegando em Brasília Acabamos de passar sobradinho Tem que tomar muito cuidado Nesse trecho Tem mais Tem mais radar do que carro Granja do Torto 16 e 39 26 graus a temperatura Que é a saída à direita O parque de exposições Granja do Torto Parque Tecnológico de Brasília Hoje é dia 23 23 de Julho De 2022 Brasília Lago Norte Sobradinho Do lado esquerdo Hoje nós estamos passando de dia Sábado ainda O trânsito até que está Está fluindo bem Pelo menos até aqui Está fluindo bem O trânsito Só ali em cima Um pouquinho antes de chegar Em Sobradinho Na região de Sobradinho Passar pela região de Sobradinho Tinha um caminhão quebrado Estava pegando Pegando quase duas faixas Estava tendo que desviar Pelo acostamento Aí formou uma filinha Parque Nacional de Brasília Formou uma fila Mas já liberou também Passou o caminhão O trânsito já ficou normal De novo Aqui a gente está passando Do lado do Parque Nacional De Brasília Aqui Ac� Olha Ac� 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 Vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Setor oficinas, dividido tudo em setores, né? Brasília. Um abraço para a galera de Brasília. Pessoal de Brasília, pessoal de Sobradinha, pessoal de Planaltina. Pessoal de Guará. Todo o Distrito Federal, tá bom? Um grande abraço para a galera toda. Tá guatinha em Gaza. Saída sul. Só mostrando, né? Mostrando para vocês aí, porque o dia que eu passei aqui de noite, né? O trânsito estava muito lento, o pessoal ficou me cobrando ali, né? Nossa, não acredito que você passou lá e não filmou Brasília, né? Quando dá para filmar, eu filmo. Não tem crise. Não tem crise. Mas quando não dá, né? Não dava para filmar ali o caminhão andando a três por hora, parava. Dava mais um pouquinho, parava. Dava mais um pouquinho, parava. Eu levei aquele dia, acho que quase duas horas para passar Brasília, por causa do trânsito. Peguei também, era uma segunda-feira, né? Acho que era uma segunda-feira. No horário de pico ainda. Tchau, tchau. A gente vai pegar a BR 060 lá em cima, no sentido Goiânia, né? Tá bom, né? Quem queria ver Brasília aí, tem muita gente que não conhece, né? Muita gente que não conhece, pelo menos o trecho urbano a gente mostra, né, galera? Eu já falo antes aí. Os trechos que dá para mostrar, as beiras da BR aí, né? Aí a gente consegue mostrar aí. Brasília é grande, Brasília é imensa mesmo. O SEASA fica aqui. Aqui para dentro, nessa saída ali, para o SEASA aí. Daqui dá para ver o SEASA bem pertinho aqui, ó. Esse trechinho que a gente passou agora aqui, acabou de passar, dá para ver o SEASA dali. O SEASA dali é que tem pouco para ver o SEASA. cruzamento, é bem pouquinho. Nesse trecho aqui, né, é bem pouquinho o cruzamento que tem. Sinaleiros, né? É bem pouquinho. Imagina se fosse igual a Curitiba lá, quem anda na linha verde lá. Cada 200 metros tem um sinaleiro lá, você tá doido. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 BR-060, tá vendo? Aqui mesmo que eu falei, sentido Anápolis, sentido Goiânia, nova bandeirante, e aí que eu falei, seguindo em frente, aí vai sentido BH aí. Museu da Memória Kandanga. Kandango, pessoal do DF, Kandango. A direita, núcleo bandeirante, reache o fundo no meio, Anápolis e Goiânia, a gente vai tudo para a esquerda. Aqui que eu falei que ainda dá bastante trânsito ainda, daqui a pouco dá uma melhorada aí. Nossa, que rapidez que eu passei em Brasília hoje. Lógico, acho que eu não peguei desde o começo ali, né, mas mesmo assim. Deu 20 minutos agora aqui, né, de gravação. Aquele dia lá, se eu fosse gravar, ia dar umas duas horas. Falei nova bandeirante, é núcleo bandeirante, né? Primeira coisa que vem na cabeça quando você vê um N e o nome de alguma localidade é nova, novo. Mas aqui em Brasília é núcleo. Essa faixa está horrível, essa faixa aqui. Horrível. 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 Então, o que acharam aí? Tá bom, né? Pessoal, agora não vai mais me xingar ali Não vão mais me cobrar ali Ninguém me xingou não, tô brincando Mas me cobraram Me cobraram pra gravar aqui A passagem por Brasília Missão dada é missão cumprida pra nós Só quando não dá mesmo Daí não dá pra fazer milagre Chique e bacanizado, galerinha Tô pegando sol bem na minha fuça aqui Vou baixar o quebra-sol aqui Aí Então, qualquer coisa é a mesma coisa Vamos, Nelson aí Acelerando rumo Rumo sul do país aí Sentindo Curitiba, né? Mais propriamente dito aí Obrigado aí pela companhia de vocês Depois eu gravo mais algum vídeo Antes de finalizar o dia aí, tá bom? Então, abençoe Tudo de bom pra vocês Valeu, galera Muito, muito obrigado aí pela companhia Tá bom? Tchau